Quem é que tá tomando banho, Fiote? Pacotinho? Quem é que tá tomando banho de pacotinho? Hein? É o Ravi? Tá muito sério, Nenê? Tá tomando um banhinho? Tomando um banho... É o Nenê... Olha a cara de assustado dele. O que é que é isso aí? Toma um banhinho, Fihinho. Toma um banhinho. Ó, tô todo empacotado. É que eu tô empacotadinho. Vamos lavar a careca. Vamos, Ravi? Vamos lavar a careca? Hein? Vamos lavar essa careca? Olha a careca dele. Olha a careca. Opa! Cadê ele que tá ali? Vai, é shampoo. Isso? Ele sabe que é shampoo. Tá bom. Vai, é pra lavar, lavar. Precisa, amor. É pra lavar, lavar. É pra... Eu quero ver se é essa casca aí. É, Ravi? Tá, é muito gelada a água. Ele é gostoso. Ainda tá, é relaxa. Eu quero ver... É... É... Um-goo. É... Um-goo. É... Eu não vou... É um-goo. É um-goo, pioo. É um-goo. É um-goo. É um-goo. É um-goo. É um-goo. Aqui tá. É aquele sabão que você não quer dizer? Sim, eu já falei isso Vou jogar água para o chá Esse poste tem que ir lá Eu estou enlouquecendo o cabelo Fério? É só trazer o celular Olha, ele é ator Ele é ator Ator Ravi É Ravi Ele faz até Ele atua Dá um angu para nós Parabéns pescoço cagado É O Ravi está muito sério hoje Hein? Cadê o negão? Cadê o negão? Cadê? Cadê o negão? Está tomando banho, negão? Vai ficar cheiroso? É Vai ficar cheiroso Velho Estava fedido Estava que nem queijo Estava cheirando a queijo É Estava cheirando a queijo Estava queijo Estava com queijo Está ali embaixo do pescoço Nerve? Tinha uma queijo Estava ali embaixo do meu pescoço Nerve? Tinha uma queijo Tá bom um banho filho, tá bom um banho, um banhinho gotoso, é tudo, é tudo, é tudo, é o gumbap, tá reclamando né, o que foi, o que foi, tá ficando de fio, E quer ficar de um pé, uiih, rapaz Não é pra te caminhar aqui, vai fazer bagunça E caminhar na banheira Oi, Nini Oi, Nini, cadê o tataluga? Oi, tataluga Oi, seu tataluguinha Pra lavar as costas e a bunda, né, cara? Hein? Ó, cabeção Ó, cabeção O que eu tô fazendo aí, cabeção? Olha que tamanho a mamãe lavando, ó Lavando ele Olha a tartaruga mexendo o pecocinho ali, ó Ó como é a veinha atrás, ó Ele é carequinha, ó, velho Ele é o Benjamim Oi Tá de banho tomado, vinho Vamos secar agora pra não ficar com frio Vamos secar, minhote Vamos secar Vamos, Nini Vamos secar agora, tá frio Ai, ai, meu Deus Ai, eu tô com frio, vovô Eu tô com frio, vovô Tchau